E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente veio falar aqui com vocês sobre um site de apostas que eu vi que muita gente tá ficando em dúvida se é ou não confiável pra apostar, pra quem não quer ir até uma lotérica física principalmente pensando que a gente ainda tá nesse momento de pandemia muita gente não quer ter que ir fisicamente até uma lotérica e esse é um site que promete você poder fazer suas apostas sem sair de casa mas será que é seguro? É isso que a gente vai te responder nesse vídeo Então, acompanhem! Então se você chegou nesse vídeo, provavelmente você entrou lá no site Mega Loteria e ficou em dúvida se é confiável ou não fazer as suas apostas por esse site pra não precisar ir até uma lotérica e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha experiência eu já postei no site, eu vou dizer pra vocês se é seguro ou não e também vou falar um pouquinho da minha experiência lá no site o que eu achei, se foi fácil de mexer, se não foi se eu tive algum problema no site eu vou contar tudo isso pra vocês nesse vídeo então a primeira dica que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo é que é sempre importante garantir que você tá no site oficial da Mega Loteria, que não é nenhum site falso ou uma página de golpe então é sempre importante conferir se você está no link oficial e pra ajudar você nessa tarefa, a gente vai deixar aqui no link da descrição primeiro link, o link pra você acessar e ir direto pra loja oficial da Mega Loteria clicando por esse link você sabe que tá indo pro site oficial, que não é nenhuma página de golpe ou algo assim e com isso você pode apostar com muito mais segurança, evitar qualquer tipo de situação chata nesse sentido então pra você que chegou no vídeo mas não sabe o que é a Mega Loteria é um site de apostas online que é bem popular porque eles tem vários bolões que eles utilizam lá, inteligência artificial, inteligência dos conhecimentos que eles já tem em aposta pra montar vários bolões com sequências que tem mais chance de você ganhar até lá aparece sempre a probabilidade maior que você tem entre o bolão A e o bolão B por exemplo, se você comprar esse bolão você tem x vezes mais chance de ganhar então é um site bem interessante que chama bastante atenção por ter uma facilidade primeiro, você não precisa ir numa lotérica física pra fazer suas compras você já tem bolões prontos e são bolões feitos por pessoas especializadas que já sabem quais números teriam mais chance, quais combinações tem mais chance de você ganhar ou às vezes você consegue fazer bolões com vários números que se você fizesse sozinho na lotérica seria muito caro lá você consegue dividir esse bolão com vários números a mais com outras pessoas, com várias cotas e com isso você consegue fazer essas apostas com valores bem mais atrativos falando nesse sentido, no momento que a gente está fazendo esse vídeo tem um bolão lá, por exemplo, da Loto Fácil um bolão com 18 apostas ou seja, se você fosse fazer 18 apostas lá na lotérica você teria um custo mais alto e com isso você consegue fazer essas 18 apostas por 5 reais é claro que se você ganhar o prêmio você vai ter que dividir, se eu não me engano, nesse caso aqui com 15 pessoas, então é um bolão, você divide o prêmio mas você também divide o valor que você vai pagar para participar então 5 reais, 18 jogos que você vai fazer outro benefício desse site que muita gente utiliza é poder fazer os seus bolões, comprar as suas apostas até mais tarde porque normalmente de acordo com as apostas tem um horário que a lotérica fecha e não aceita mais apostas, então com isso, por exemplo, 18 jogos você teria mais chance de ganhar lá no site ele mostra para você quantas vezes mais chance você tem de ganhar por ter comprado esse bolão com 18 apostas também tem bolões onde só tem uma aposta mas aí eles pegam vários números a mais que como a gente sabe, aumenta bem o valor da aposta e nesse caso, como você está dividindo com outras pessoas acaba saindo um valor interessante para você apostar algo também que é legal de comentar é que você pode apostar até mais tarde normalmente tem um horário limite para você fazer a sua aposta mas como eles compram os bolões, eles montam os bolões os bolões estão lá no site até tal horário antes do sorteio que vai bem além do horário lá que a lotérica aceita porque a lotérica vai registrar mas eles já compraram os bolões e só estão dividindo entre os usuários dividindo as cotas então se você perder o horário você também pode utilizar o site para comprar seus bolões e algo legal do site também é que você consegue acompanhar lá certinho os resultados ver se você ganhou ou não o prêmio quantos números você acertou dentro daquele bolão ou dentro do jogo que você mesmo montou e consegue ver pelo site se você ganhou ou não eles deixam bem claro lá para você de uma forma bem simples e também tem uma forma lá que mostra para você quanto valor você tem para resgatar outra coisa interessante é que o pagamento pode ser feito no cartão boleto ou transferência depósito para a conta bancária lá da mega loteria então na loteria a gente normalmente tem que pagar lá em dinheiro e aqui você pode por exemplo fazer a sua aposta no cartão de crédito é algo interessante para algumas pessoas e é o que eu acho legal comentar é que tem um atendimento por chat que eu utilizei e eles respondem bem rápido então eu acho bem interessante comentar que se você tiver qualquer dúvida qualquer situação que você tem que falar com eles eles estão lá disponíveis num chatzinho lá no site e te respondem bem rápido eu acho isso bem interessante então agora eu quero comentar um pouquinho para vocês qual foi a minha experiência eu fiz uma aposta nesse site para ver como é que era como que funcionava eu já vou adiantar para vocês que eu ganhei um valor eu já vou dizer para vocês qual foi o valor que eu ganhei também vou mostrar para vocês um printzinho para mostrar para vocês como que funciona lá no site essa situação então como que foi minha experiência eu fui fazer a aposta da Mega da Virada inclusive isso foi uma promoção que a gente colocou lá no grupo que estava tendo uns bolões promocionais da Mega da Virada a gente divulgou isso lá no nosso grupo e muita gente foi lá no link fez a aposta mas teve gente que ficou com essa mesma dúvida que provavelmente você está se era confiável ou não fazer a sua aposta da Mega da Virada no caso na época nesse site e sim, é confiável tá pessoal eu fiz a aposta eu fiz a aposta da Mega da Virada mas eu aproveitei e peguei algumas cotas de alguns outros jogos por exemplo Loto Fácil e alguns outros e eu ganhei só que eu ganhei um valor baixo foi na Loto Fácil se eu não me engano eu não lembro quanto que eu paguei eu acho que eu paguei 15 reais e eu ganhei um valor de 4 reais na verdade esse 4 reais já foi o valor que eu realmente ganhei porque o prêmio foi dividido entre algumas pessoas 15 pessoas se eu não me engano foi um prêmio pequenininho e foi um prêmio pequenininho que ainda foi dividido em algumas pessoas mas sim a gente consegue acompanhar e ver que funciona algo bem legal é que eu entro lá no site eu consigo ver quantos números eu acertei em cada uma das apostas se alguma dessas apostas eu ganhei algum prêmio e também tem o saldo que eu posso resgatar eu já fiz o resgate dos 4 reais que eu ganhei e eles fizeram a transferência ali se eu não me engano em 2 ou 3 dias então foi um tempo bem rápido para eles entregar o prêmio eu sei que quando é um prêmio milionário como por exemplo se você tivesse ganhado a Mega da Virada lá 300 milhões de reais que se eu não me engano era o prêmio eles tem um prazo um pouquinho maior porque também a loteria demoraria para depositar o dinheiro para eles e eles pegariam e distribuiriam entre as pessoas que ganharam então por exemplo 300 milhões dividido entre 10 pessoas então eles tem um tempo maior mas quando é prêmio menor assim para mim foi bem tranquilo eles depositaram ali no dia seguinte para mim o saldo no site eu resgatei em uns 2 dias mais ou menos o dinheiro já estava na minha conta então funciona é claro que não foi um prêmio tão legal assim mas aí foi questão de sorte minha mas o site sim funciona então pessoal espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre o Mega Loteria esse site de apostas online que muita gente procura mas fica em dúvida se é confiável ou não então com essa minha experiência pelo que eu vejo na internet de outras pessoas que também utilizam o site eu considero ele um site seguro lembrando é claro que é bom você entrar pelo link da descrição porque aí você vai estar no site oficial vai evitar qualquer tipo de situação link na descrição então se você inclusive já apostou nesse site pode comentar aqui no campo de comentários qual foi sua experiência se você teve alguma experiência positiva e assim a gente vai compartilhando nessas situações dessas pessoas e a gente vai vendo quantas pessoas inclusive já apostaram nesse site se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like se inscrever no nosso canal ativando o sininho de notificação que a gente traz bastante vídeo aqui no canal que pode ser interessante para você muito obrigado e até a próxima tchau